Com o título Sou um Paradoxo, e vim aqui para confundi-lo. Para quê? Paradoxo. A apresentação trouxe uma lista de paradoxos que vieram para confundir e também entreter, que fizeram o público refletir sobre coisas que podem ser aparentemente simples, mas não necessariamente com soluções fáceis. Este grupo seguiu a discussão e empolgado por respostas. É porque esse tema acaba fazendo várias coisas que são simples, são fáceis de entender no primeiro momento, ou que você espera que você tenha uma resposta simples, que seja sim ou não, e aí você vê que só você analisando isso um pouquinho mais profundamente, você já percebe que não, essas coisas em geral são sem solução, ou elas implicam em uma contradição muito rápido. Então, acho que é isso que dá a surpresa nas pessoas, que é como você de uma coisa tão simples, ingênua, você chega em uma coisa tão esquisita rapidamente, formalmente, logicamente, para fazer um raciocínio lógico. O primeiro é que dá para fazer coisa legal, essas coisas saem surpresas, você pode se surpreender fazendo matemática, e a segunda é que afirmações que são mais não formais, mais ingênuas, elas podem parecer certas no primeiro momento, mas elas podem estar bem erradas depois, quando você examina melhor. O primeiro é que dá para fazer coisa legal,